Gente, Bob aqui, ó, ajudando o pai, botando pedra para dentro, Bob tá ajudando, né? Vocês estão vendo ele ajudando, né? Ó, gente, que bonitinho, ele disfarça, disfarça, daqui a pouco ajuda o papai, ó, está olhando, porém, ajudando, né? Sim, mamãe, para ajudar o papai, mas não tem a forma, aí eu fico só afastado o papai, isso é isso. Ó, gente, Bob, tá ajudando o papai? Eu tô, mamãe, ajudando o papai. Olha, 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 não é? Que lindo, gente, olha, olha ele. Tá ajudando o papai. Tá ajudando o Bob. Não é que isso não, meu irmão. Tá abandonado, gente, tá vendo que ele fica. O Bob tá ajudando muito em conta, tadinho. Tá ajudando a dona Morel. Se não é o pai dele. Oxe. Bob, tu tá ajudando o papai? Tá ajudando o papai? Não, não, não. Olha, gente, tá ficando quebra aqui, o Bob tá ajudando. Ele vem aqui, cheira, volta. Ó, vamos gravar. Ó, rapidinho, tadinho. O Bob tá no meu pai, mãe. Eu quero ajudar o meu pai, sim. Eu quero ajudar o meu pai. Sim. A gente tem que esperar dele ali, mano. Olha só. Tá assim. É isso aí. tá, gente? Oxi. Eu volto. Ele é muito esperto. Ele é muito esperto, gente. Sumiu da minha vizinha. Me enrolou e eu não vi ele mais. Ó, ó, ó. Achei. Achei ele, achei ele. Achei o ajudante. O ajudante sumiu de fugir. Ó, ó, ó. Onde tá o ajudante? Ó, ó. Ele é muito ajudante. Enrolou, enrolou e correu. Não vai ajudar. 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 Se você quiser comentar, deixa eu perguntar o que eu ajudo todo mundo, tá? Se inscreva no canal. Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.